E me dá um tiro! Mano, isso vai derrubar a dor. Ok, ok, ok. Esse lugar é um lugar sem saída. Não há ninguém aqui. E não há nenhum telefone que funciona. Caramba! Eu estou praticamente preso nessa floresta. Eu tentei pular a cerca no caminho da mansão, mas a criatura imediatamente apareceu do outro lado esperando por mim. Está em todo lugar e não irá me deixar escapar. Eu constantemente olho para trás para ver se ele está lá. E também parece que quanto mais eu olho, mais terrível a minha dor de cabeça se torna. Que diabos está acontecendo comigo? Por Deus! Eu não posso me esconder mais. Eu vou matar essa coisa. Eu estou indo para o Sol 1000, que é um negócio de serra, né? Vai haver algum tipo de arma ou uma serra, pelo menos. Uma serra elétrica, pelo menos. Eu vou matar aquela abominação, mesmo se seja a última coisa que eu vou fazer na minha vida. Eu me pergunto o que aconteceu com aquele Cody Guy. Ele sobreviveu a esse pesadelo? Isso vocês descobrirão no próximo episódio de Slender Woods. No mesmo bate canal. No mesmo bate hora. No mesmo canal, no mesmo horário. Só não sei o dia. Mas tamo aí, véi. Ok, eu sou DJ mesmo. Aqui é DJ Alan. DJ A, que porra é essa? Tá. Ok, parei. Tava dançando na cama. Você é bobo ou quer um real? É, eu sou idiota mesmo. Não, mas eu perguntei se é bobo, não se é idiota. Não, eu falei que eu sou idiota. Mas você respondeu a minha pergunta. Você é bobo ou quer um real? Eu sou bobo! Obrigado. Mas eu gostaria de um real também. Você quer um real? Eu quero um real também. Seria bom, né? Opa! Peguei um... Found the Our Hand. Que que é isso? Our Hand. É alguma seta que eu enfio em algum lugar, véi. Alguma estátua. Opa! Puta que o pariu. Esses mais são doentes, mano. Incrivel. Por que que você trata a gente assim? Mano, doente é essa casa. Olha os quadros dessa casa, véi. Tudo pornográfico, essa porra. Doente de merda. Mas tudo de doente, cara. Vamos mudar o vocabulário aí e o dicionário. Mano, não tem culpa, véi. Você conhece outra palavra pra doente? Enfermo. E foi rápido. Porra! Não contava com a minha astúcia. Ok. Já sei o que eu tenho que fazer. Eu achei... O... A seta da hora e a seta do minuto. Ou seja, já tá faltando algum relógio. Ih, será que o bicho entrou aqui? Eu tô fudido. Ok, agora eu preciso botar isso em algum relógio. Ah, cês tão ouvindo? Que? Tem um relógio aqui. Eu botei. Alguma coisa destrancou. Será que é essa porta? Tava trancada? Nem sei. Eu nem tentei entrar aqui. Eu não sei. Será? Minha cabeça! O que diabos tá acontecendo comigo? Aquela criatura da floresta tá afetando minha mente! Eu sou muito... Eu sou muito... Legal que minha lanterna... Eu enfiei ela... No bolso. Pelo jeito, né? Ou na avião. Ou será que era um lampião? Ah! Nossa! Que legal! Escrevi alguma coisa. Eu gostei. Ah! Pensei que fosse uma lanterna. Era uma garrafa de absolute. Zica da balada. Porra, velho! Olha o tamanho desse martelo, porra! Caralho! Encontrei um martelo pesado! Isso vai me ajudar a entrar no sol, meu! É um martelo ou um machado? Martelo! É. O machado é do Guimba! Filha da puta! Caralho! Ah! Ai! 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 Eu tô fudido, maluco! Eu tô na bota, eu tô na merda! Parar de cantar antes que me assassine. Deixa eu vazar dessa porra de lugar, mano! Salvou! Ok, eu vou entrar naquele só um mil, velho! Espero que salve lá também, porque é nois, velho! Salva! Partiu! Partiu! Só um mil! Era por aqui! Puta! E agora? Onde é que era? Era por aqui! Engraçadão você, hein, velho! Eu lembro, cara! Era por aqui! Foi caminho da mansão, velho! É tipo, dois palitos tava ali! Deixa eu ver essa estradinha aí, ó! Até o final! É beleza! Mas você vira a direita! Direita? Uhum! Mas é no... E se eu perguntar no Ipiranga? Aí eles vão saber te informar melhor! Ó a propaganda! Mano, a propaganda email é tua! É a do Ipiranga! É a do Ipiranga! Ai! Morri! Ai! Morri! Que isso? Remix? Remix! Remix! Ok! O game foi salvo! Lá vamos nós! Lá vamos... Us! Eu preciso lembrar onde é que é a porcaria do... Do bagulho! Do sol mil! Da serralheria! Serralheria! Boa palavra! Do bagulho! O que que foi? O que é que foi? O que é que foi? ai 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 caralho to fudido maluco algo abriu não sei o que uma porta é mano ai ele ta ali ele ta ali ele ta ali ele ta ali corre então mano ai aqui uuh salvou salvamos salvamos o game agora eu só preciso não sei tamo quase lá eu preciso de algum combustível para fazer o gerador funcionar mano eu acho Eu acho que os cientistas deviam fazer todos os geradores serem ativáveis, é que combustível, calma aí, trancado, a trava elétrica não funciona. Todos os geradores deveriam usar urina como combustível, daí não teria problema de faltar combustível, sempre teria energia elétrica. Fica aí a dica do dia, achei um serrote, não dá pra pegar, queria virar marceneiro, mas pena que não. Caralho, esse é um gênio mesmo, véi. Não, vai falar que não, cara. Vou começar as pesquisas aí. Ah, velho, sério, preciso de algum, opa, encontrei combustível, tapa na cara da sociedade. Bota na tela, quer dizer, bota no gerador o combustível. Ele está lá dentro, dentro da onde, maluco? Ele está dentro da minha mente, porque ele está entrando na minha mente de uma maneira descomunal. Ok, eu vou botar aqui, botei. O gerador já está gerando? Já está gerando? Gerando energia. Ok, aqui está. Eu vou aqui embaixo. Ok, beleza. O que eu fiz com esse gerador? Porque eu não estou entendendo mais nada. Será que eu já liguei? Ok, já liguei, mas o que ele fez, tipo? Será que abriu alguma porta? Ah, trava elétrica, agora que eu me toquei. Nem lembrava. Ok, mais uma nota, mais bateria. Mais uma nota, vamos ler. Ah, esse mapa mostra onde a chave está. Nossa, só... Isso significa que eu tenho que voltar para a floresta. Onde a chave está? Quem que guarda a chave dentro de uma gruta? Oh, cara. Ok, só o meu. Beleza, tem que sair, pegar a esquerda, a primeira direita é nós, velho. Isso aí é tudo... Que horas são, por favor? Inspiração dos Lenders. Uma e 25. Eu preciso de uma chave para abrir isso. Sabe o que você faz com a sua chave? Que susto, porra! Caralho, maluco! Oh! Ok, eu vou ter que sair daqui, né? Porque eu tenho que pegar a porra da chave. Ok, eu vou ter que sair daqui. Ou seja, eu tenho que sair para a esquerda e pegar a primeira direita. Ok. Caramba, eu não consigo aguentar todos esses barulhos na minha cabeça. Beleza, eu tenho que sair daqui. Esquerda. E agora a primeira direita. Caramba, velho. Está um barulho absoluto na minha cabeça aqui. Barulho absoluto. Que raio que eu falei. Ok, primeiro a primeira direita. Eu acho que os Lenders já está te afetando, eu estou no encano. Para, cara. Não fale isso. Ele atrás de você. Não fale isso. Cheguei na caverna onde está a chave. Mas você já deu uma olhadinha para trás. Eu vou... Mano, maluco. A única coisa... Run. Peguei a chave do porão. Ah, ele está aqui, Void. Você está zicando o bagulho, maluco. Avisei. Ok, sai da gruta. Agora eu tenho que entrar à esquerda, né? Uhum. Depois da direita. Depois da direita, exato. Ok. Está por aqui o bagulho já. Está por aqui que eu lembro. E é a parte ali. E é o da esquerda que fica. Ok, é o da esquerda. A porta da esquerda, Alan. Porta número 2. Porta número 2. Atrás da porta número 2. Ok, entrei. Uhum. O bagulho é louco aqui. O processo é lento, hein? Porra. Onde é que é a chave? Nossa, eu me perdi. Estou tonto. Ok. Caramba, cara. Eu não estou gostando desse game. É nóis abrir. Ei, meu caralho. Corredor, não. Não, ele está dentro, eu acho, eu acho. Apenas corra. Ele está atrás de mim. Ele está atrás de mim. Não olhe para trás. Não vou olhar. Corre, mano. Eu estou vindo. Ai, meu Deus, caralho. Que susto, filha da puta. Eu estou tomando teu cu. Saída. Dá uma olhadinha de canto de olho. Que que eu olho? Ai, que susto. Oh, Deus. Ai, que susto. Isso é o que restou de code. Esquecido. Irá pegar você em todos os lugares. Nunca estará seguro. Mais perto do que você imagina. Não diminui a velocidade agora. Quem desenhou... Não, ele desenhou estes desenhos. Ele fica nas sombras. Não sei, cara. Só sei que eu vou sair. Peguei uma pistola. Agora estou pronto. Ah, agora é a minha vingança do Slender. Vou meter bala. Nossa, agora ele está fudido. Aí você descobre que ela não tem bala. Tem bala. Sete bala, velho. Tipo 007. Sete belo. Sete belo. Falei primeiro, palhaço. Agora ele não... Como que eu não matei ele? Eu meti bala na cabeça branca dele, velho. Ah, está salvo. Não, deixa esse bosta. Cola aqui. Cola aqui, seu bosta. Você é homem? Você é o Slender? Você é o Slenderman ou você é o Slenderwoman? Hahaha. Essa foi ruim. Eu nem estou com medo. Agora eu estou armado. Maluco, essa arma é muito ruim, cara. Ela não tem mira. Calma, gente. Eu vou matar ele. Eu estou no fim. Eu estou, ó. Eu estou sentindo gostinho do mel já. Gostinho. Gostinho do mel. Gostinho do mel. Eu acho que eu acertei, mas ele ainda não está morto. Eu acho que eu acertei ele. Eu acho que eu acertei ele. O que você acha? Eu acho. Minha mira é boa, cara. Você está pensando o que? Joguei muito BF3 na minha vida aqui, Maluco. Jogou mal, né? Na verdade, eu dava show. De horrores. Inconsível, eu fui chamado para um clã. Fui chamado para um clã. O nome do clã era clandestino. Ai, parei. Ok, desculpa. Estou bem. Na hora eu vou parar. Fiquei até sem palavras. Está morto! Finalmente eu posso ir embora. Eu matei o Slayder. Eu zerei minha vida. Calma. Você descobre que tinha um dois. Não, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu estou indo embora, eu acho. Será que ele não está de Aed? Eu acho que... Ah, se ele estiver de Aed, ele se fudeu. Eu acho que eu estou indo embora. Eu saí dos portões do vilarejo, lá da casa. Mas é óbvio que eu vou me fuder, né? É óbvio que ele não morreu. Está de brinques. Ele está de zoa. Corre, mano. Corre. Não fica parado, não. Ele vai aparecer, eu vou me assustar. Ai, que... Nossa, eu me arrepiei muito. Fui eu. Eu corri, cansei, meu carinha faz. Daí eu me assusto. Porque eu sou idiota. Alam. Foi. Olha para trás. Você é bobo, cara? Para que você faz isso comigo? Esse é o meu papel aqui, cara. Ah, é? Uhum. Eu não vou olhar para trás. Só uma olhadinha, cara. De canto de olho. Ele está vindo. Ah, eu vou me assustar. Ah, tem um monte. É os primos dele. Vem ver me bater. Ah, agora não me assusto mais. Os bosta. Me pegaram. Me pegaram. Me pegaram. Me pegaram de jeito. Eu tentei mover meus braços, mas não tem movimentos. E quando eu olho, eu vejo que não há nada lá. Daí eu te atrapalho. Alguma coisa quente está escorrendo pelos meus dedos. Dor está fluindo por todas as minhas costas. Vida está fluindo para fora do meu corpo. Pena está fluindo para fora do meu... Pain? Pain não. Dor está fluindo para fora do meu sangue. O chão está vermelho e úmido aqui onde eu estou deitado. Deus no paraíso. Me ensine como alguma coisa. Eu não li. Slender Woods. Acabou. Acabou. Ou seja, você morre no final. Ou seja, eu matei um Slender. Posso contar para os meus netos já. Zikov Ed. Ah, bom. Matei um Slender. Está aí na minha filha. E a família buscar petra. Já pode botar no meu currículo aí que eu matei um Slender. Morto tem currículo. Void, você está no jogo. Aceptic Void é o nome do compositor. É nóis. É nóis. Você gostou de compor a música? Conta para a gente como foi esse Slender. Foi muito bom, cara. A experiência foi ótima. Quais acordes você usou para compor? A do vai tomar no cu. Bom, gente. Isso aí, galera. Beijo. Bom, gente. Chegamos ao fim de mais uma aqui. Slender Woods, como bastante gente recomendou. Deixa eu finalizar, por favor. Obrigado. Como bastante gente recomendou, Slender Woods. Mais uma para o fim aí, para caçar para nós. Espero que todos tenham gostado. Como já avisei no começo do vídeo, vou trocar o microfone em breve, se eu não conseguir arrumar. E é isso aí. Só isso. E até a próxima. Abraços.